Fala família, tudo bom? Hoje eu vou trazer pra vocês uma moto espetacular Mas eu aproveitei também que eu tô com esses mal acabados aqui Todos eles, meus irmãos Barbosa, proprietário da moto que eu vou mostrar pra vocês Antônio Rodrigo, meu colega de novelas mexicanas Meu afilhado, Mateuzinho Bueno E esse mal acabado aqui, meu irmão Nathan Criador do famoso bordão, maquininha de costura da BMW E comprou um caldo de cana, máquina de fazer caldo de cana E assim, vocês vão ver uma sequência de vídeos Que a gente fez no mesmo dia, todo mundo junto E assim, esses aqui são os meus amigos, galera É gente aqui que eu quero perto de mim sempre Então por isso que, hoje eu tô feliz pra caramba Porque eu tô com esses caras aqui que são meus irmãos É gente de primeira e gente que mora no meu coração mesmo E essa moto que eu vou mostrar pra vocês Que essa aqui é um espetáculo de moto E está à venda Não Não, não tá não Galera, que negócio de louco, velho Que moto linda à venda Não É brincadeira pessoal Não tá à venda Gente, que moto trabalhada Isso aqui, pra quem não entendeu que moto é essa Isso aqui é uma Teneré 250 Quando eu parei ali Que eu vi Barbosa estacionado Eu pensei que era uma 660 Eu pensei que foi Porque eu vi de trás assim E ela tá tão equipada Tá tão pronta pra viagem E claro, nós somos amigos Eu acompanhei esse vídeo que vocês vão ver aqui agora Esse aqui É uma playlist Você fez playlist do... Você fez a playlist, né? Então eu vou colocar a playlist Da viagem do Barbosa Pra o Moto Capital Esse ano de 2019 E vocês têm que assistir Ao fim da playlist Você coloca o resumão, né? Resumão da viagem Então assistam Porque é longo, tá? É longo sim Mas é um relato de viagem Pra você que gosta de viajar Pra você que tem interesse de viajar E quer aprender com quem tem experiência Assista esses vídeos Porque o Barbosa É um cara muito experiente Em rodovia, em estrada E ele ensina muita coisa Ele dá muita dica Ele mostra todas as situações que ele viveu De uma forma muito gostosa Viu, Barbosa? Muito legal, cara Como você apresentou sua viagem A forma como você narra E teve um problema no microfone do capacete Ele não teve como fazer O áudio original Então ele gravou depois Mas não perdeu o brilho Não perdeu E engraçado, cara Você tem 196 Ou 169 inscritos 90... 96 196 Ele tem 196 inscritos Vamos ver depois desse vídeo Quantos inscritos você vai ter Porque, cara Teu canal é de excelência, bicho De excelência Então, galera Você que é meu inscrito Você que gosta de viagem Você que gosta de um cara inteligente Que sabe falar E que sabe expressar De forma até técnica O relato de uma viagem Se inscreve no canal desse cara aqui Hoje ele tá com 196 inscritos Vamos ver com quanto ele termina Depois dessa matéria aqui É um desafio Desafio Pois é Pois é, Matheusinho E assim Eu assisti Nós somos amigos Mas quando eu assisti esse vídeo Que foi recém lançado Sim, sim Terminou hoje E a série de vídeos Eu assisti Mas eu assisti E eu ia mandando mensagem pra ele Ele disse, cara Ele nem acreditou que eu assisti E eu assisti todo Eu disse, cara Eu preciso fazer Primeiro, eu preciso fazer uma viagem contigo Foi o que eu falei Eu preciso fazer uma viagem contigo Segundo Preciso fazer uma matéria contigo E aí Convidei Barbosa Pra fazer essa matéria Pra você contar a sua história E aí você que vai falar A partir de agora Toda a história dessa motocicleta E aí você No decorrer disso Você vai contando A viagem Pra Brasília E as outras viagens que você fez Vamos ver se a gente consegue fazer isso De forma resumida E aí também não se preocupe com o tempo Quem assiste o canal Sabe que tempo aqui Eu não me importo Se vai dar uma hora esse vídeo Não importa Mas dê o seu relato da motocicleta Do início Do momento que você decidiu a compra Até hoje Bom, Chico Eu tenho Eu tenho uma Uma Bróis 150 também Que é o que eu uso no dia a dia Então Tudo partiu O seguinte Eu queria fazer uma viagem Pra Morro Chapéu Que é 400 quilômetros E Eu falei lá no trabalho Rapaz Eu vou de moto Pra Morro Chapéu 400 quilômetros Aí vem aquela Aquele comentário Do pessoal Que Não é de moto Rapaz, você está maluco De moto Não sei o que E tal Eu disse Não, tudo bem Vou fazer com essa moto E aí foi até uma brincadeira Que daí veio Essa viagem Pra Brasília Eu disse Eu tenho um tio Que mora em Brasília Eu vou visitar ele também Vocês estão falando De 400 quilômetros Vou pegar essa moto E vou lá pra Brasília Mas aí foi a parte 2 Mas aí foi a parte 2 da resenha Nesse meio tempo Antes da viagem Pra Morro Chapéu Eu fiz uma viagem Pra Viagem não Fiz um passeio Testando a moto Pra Feira de Santana Que é 100 quilômetros Daqui de Salvador Pra quem não é da região E não me senti bem Com a Broz Qualquer moto Vai a qualquer lugar Desde que você respeite O limite da moto Mas eu não me senti Confortável nela A partir daí Veio a Ateneré 250 Tá E Com a Ateneré Eu fui pra Morro Chapéu 400 quilômetros E aí peguei a segurança Total Pra fazer A viagem Essa viagem Você comprou ela zero Ou usada Não Eu comprei ela com 4 mil quilômetros Caramba Tem quanto tempo Você está falando A primeira revisão Quem fez fui eu A revisão de 5 mil Você está quanto tempo com ela Eu estou com ela Eu peguei ela No final de 2016 Você já tem muito tempo com ela No final de 2017 É 17 É início de 2017 Dois anos É É um bom tempo E aí Por que Só por isso mesmo Pela questão De um conforto De uma Sem falar que eu também Sempre gostei Sempre quis ter a Ateneré Porque Minhas motos Anteriores Por exemplo Eu tinha A Como é o nome daquela moto É uma Grale 27.5 27.5 Que é Que tem um tanque Ela é bem parecida Com a Ateneré Tem um tanque grande Dois tempos Dois tempos Daquela época Então meu estilo Sempre foi esse Então eu sempre tinha Bons olhos Para Ateneré Então eu disse Olha cara Nem pensei em outra moto Se eu tiver que comprar Uma outra moto Para fazer uma viagem Outra moto falando Em relação a A Broz Eu vou comprar Ateneré Você faz as manutenções Dela na RL Também Antes da viagem Toda a revisão Foi feita lá Pode falar A gente tem que falar Dos nossos irmãos da RL Não Fiz toda a revisão De Para a viagem Para Brasília E aí Quando chegou No São João Aí já falando Um pouco da viagem De Brasília Quando chegou No São João Eu disse Pô Fiz a revisão Toda da moto Botei vela de iridium Troquei Todos os itens Que estão lá No manual O Daniel Por sinal Muito obrigado Daniel Pelo tratamento lá Muito legal Muito gente boa Nós fizemos A revisão completa Da moto E Aí disse Bom Eu vou testar Vou fazer Eu falei para ele Vou fazer uma Uma viagem Para Morro de Chapéu 400 quilômetros E 400 de volta 800 quilômetros Para a gente ver Como é que ficou A revisão da moto E Perfeita Moto Tranquila Se eu já tinha Segurança Para poder viajar Com ela Aí Confirmou A partir daí Você foi Ela está com Quantos quilômetros Hoje Ela hoje Está com 15 mil Não fechou 16 mil A viagem para Brasília Foi de quantos quilômetros E de volta Em torno de 3.300 quilômetros Em torno Fechando Você fez quando Eu fiz em agosto Tá E aí Vamos falar então Desculpa Em julho 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 Vamos falar o que Que tem nessa moto Porque Assim como eu falei Da moto do Antônio Rodrigo Da BMW G310GS Você tem tudo necessário Para sua utilização Para o propósito Da motocicleta E ela está super completa Fala aí o que Que tem Se você me lembrar De valores E observações Sobre cada peça Por favor Certo Olha Eu já peguei a moto Praticamente Pronta Estão vendo aí O descanso central Vamos lá Vamos mostrar Vamos mostrando Vamos lá falando Descanso central Da chapã Tem o protetor De carenagem Chapã também Chapã também Com esse descanso de pé Retrátil Retrátil Muito importante Tá pessoal Que ele seja retrátil Com certeza O protetor de mão Já veio nela também E esse protetor Ele não bate na carenagem Ou bate Encosta um pouquinho Mas não chega Não, não encosta não Encosta não Que legal Não O lado de lá encosta Deixa eu ver É Encosta É É Encosta Encosta um pouquinho Não, mas realmente É muito pouquinho É E aqui é É metal É alumínio É metal mesmo Ó Você comprou um antes aqui Eu nunca vi Não, veio na moto Já veio na moto Caramba Esse é da Lu Caramba Fugiu o nome O que eu acho engraçado É que a pessoa que comprou Deixou uma montada E passou É É Ele comprou uma 500X Caramba Ele O que mais Aí O que mais Ela veio assim O que foi que eu coloquei Aqui eu coloquei o protetor Do farol Explica a importância disso Pra você que viaja muito É Um bloco ótico desse Custa em torno aí 800 a mil reais Tá Então Tem aquele de De metal Né Que é um metal trançado Sim Mas eu já vi Algumas pessoas falando Que ele reduz A luminosidade Então eu preferi Comprar esse de acrílico O trançado Eu tô pensando em colocar Um desse na Na Vistron Olha Eu já vi Se eu não me engano Foi um vídeo Foi um fórum Eu vou Eu vou Passar pra você Onde foi que eu vi Tenho que recordar Mas O cara fez testes Com vários tipos E por sinal Esse trançado Tem uma trança Vamos dizer assim Com furos maiores E com furos menores Isso E isso tira Tem diferença na luminosidade E esse aqui Amplia a luminosidade Não Esse não mexe nada Você É como se nem tivesse aí E ele não superaquece não? Não Não Nada Nada Ainda fica um negócio azul Aqui depois que eu comprei Fica meio azulado Quanto foi uma peça dessa? Cara Foi em torno de 150 reais Mais ou menos Não é caro Não é caro não Não é caro não E aí vamos repetir Motivo Bloco ótico Quanto é um bloco ótico desse? Em torno de 800 É mil reais Um bloco ótico novo Então vale a pena pagar 150 Nossa Olha Sem Sem pensar Eu lembro Você falou disso Eu lembrei de outro acessório Fala aí Pode falar O protetor de Do chassi né? Sim Um reforço Um reforço de quadro Mas essa moto não precisa Esse ano não precisa Precisa? 2016? Não Teoricamente não Mas eu coloquei Tá aí embaixo Bora ver se a gente Vamos ver se a gente Vem aqui Dá pra ver Tá Você colocou onde? Já veio na moto Quanto é custom desse? Você sabe? Estou também nessa faixa Entre 150 e 200 reais Por que você acha importante Colocar Mesmo uma moto Esse ano Já não precisando mais Desse reforço Aí agora o pessoal Vai me xingar Não A ideia é essa mesmo Porque é o seguinte Assim como eu falo Eu não tenho Eu não tenho Coisa com marca Então é o seguinte Antes dessa moto Eu poderia ter pego Uma XRE Por exemplo É a mesma coisa Seria a mesma coisa Mas eu sempre falo Até pros meus amigos Isso não vai ser Novidade nenhuma Pra eles Eu não confio No motor daquela moto Mesmo hoje Com essa questão Da A vela Mudou a vela Mudou a tampa Do cabeçote Sim Então Mesmo assim Do histórico dela Eu não confio Eu não faria essa viagem Pra Brasília Com a XRE 300 Não faria Então Mas Da mesma forma Como eu não confio No motor Eu também Não confio Na alteração Que a Yamaha fez Na troca de quadro Se você olhar No número E até no desenho Da lista O quadro da 2015 Pra trás É um O quadro da 2016 Pra frente É outro Tanto que O punho A alça Pro Carona Carona é diferente Essa é De alumínio Mas eu não confio Pra uma peça Que custa 200 reais Você arriscar Poxa Pelo amor de Deus Vamos botar Sim Então a minha ideia É essa É questão de Então Você resolveu Reforçar Ser redundante Como a gente fala Sim Você preferiu ser redundante Pelo preço Eu acho melhor Colocar Tá Vamos Você colocou Um acessório Muito importante Que é Esse defletor De vento Foi Esse aí eu comprei Esse aí eu comprei AliExpress AliExpress Em torno de Uns 80 reais Sim Muito barato E muito útil Pessoal Eu digo pra vocês o seguinte Os vendedores vão ficar putos Comigo Não compre No mercado livre Porque os caras Cobram Sei lá 150 200 reais Uma peça dessa E você vai comprar No AliExpress Muito barato Tenha paciência Que a peça chega E é emborrachado Tá pessoal Quem acha que arranha Não arranha É uma borrachinha Aqui que faz o contato Deixa eu fazer o foco Aqui Ó É uma borrachinha Aqui E não solta Não Não sai Eu vi seus vídeos lá A bolha fazia A flexão normal Mas não sai Não sai de jeito nenhum E pra mim Pra minha altura Foi uma mão na roda Você tem que altura? Eu tenho 82 Eu tive muito problema Com a questão Da turbulência No vento Porque aquelas estradas Ali são retas Rapaz Olha A bolha da Teneré Ela já tem Ela joga o vento Ela gera uma turbulência Aqui Deixa eu botar Na lateral Aqui pra gente ver Ela gera uma turbulência Aqui Então a depender Do piloto Da altura do piloto Isso aí Vai influenciar Aonde o vento Vai pegar em você Aí Veja só Se o cara tiver 1,60m O vento vai pegar Em cima Capacete Então não vai fazer Não vai ter muito problema Se o cara tiver 1,90m O vento vai bater aqui Do pescoço Embaixo do queixo Não tem tanto problema Assim Incomoda Mas não tem tanto problema Pra mim Que tem 82m O vento pegou aqui É E se eu abrisse a viseira Para os inscritos Porque é muito legal Isso aqui E aí pra vocês Que estão acompanhando Esse vídeo Em breve eu vou liberar Acesso pra membros Vocês vão poder Pagar uma mensalidade E todo mês Vocês vão participar De um sorteio De um acessório Vai ser sorteado Defletor Vai ter Aquele aferidor De pressão Dos pneus Que o Antônio Rodrigo Colocou Na BMW W dele Isso aí é show de bola Eu vou sortear Todo mês Um acessório desse Bom Vamos lá Outra coisa Que você colocou Que eu vi lá Constantemente no vídeo GPS Eu quero que você me diga A importância Desse GPS aí Qual o modelo Como é que ficou Eu achei Interessantíssima A forma como você Prendeu tudo Porque Ficou muito compacto É O GPS Ele Ele Esse é um GPS Normal de carro Eu iria comprar Um de moto Mas resolvi fazer Um teste com esse Já que eu tinha Esse É um GPS Aquarius E Só fiz comprar Como eu já tinha Um GPS Só fiz comprar A capinha Que vem com Que é de motocicleta Mesmo É de motocicleta Boto celular Boto celular Botei Peguei a capinha Coloquei nele E adaptei A tomada 12 volts Aqui E comprei Esse acessório Aqui Para poder fazer A interligação Do Do 12 volts Né Do No GPS E esse acessório Aqui Você produziu Ou você comprou Esse aqui De prender tudo O suporte do GPS O suporte do GPS Você fez Ou você comprou Tem gente Vendo suporte Eu acho que A 70 reais Você fez né Ali ó Meu amigo É isso aqui É isso aqui que eu quero Ele me cobrou Depois eu pintei Simples Mas como é que você fez Isso aqui Me conte aí Rapaz Eu só tirei uma foto Desses que o pessoal Vende na internet E você pediu O que eu quero É isso aqui Ele não Serralheiro É É um tubo Serralheiro O pessoal Que faz grade De portão Não Isso aqui É um tubo De meia Não sei o que É só cortar Fazer um suportezinho Aqui A gente bota aqui Na hora Levei a moto Sem bolha Bora medindo aqui O cara mediu E fez na hora Rapidinho Soldou Tá bom E aí você pintou Botou uma pintura fosca Prendeu onde A galera vai ficar curiosa O pessoal vai querer saber Barbosa Você fez Ah Entendi Você prende aqui Você fez a haste É ele fez Aqui soldado Ele pegou uma Um tubo Um tubo De metal mesmo Metal Mas é muito pesado Não muito não Muito não Fez as hastes Já com furo Já com furo Exato Já na medida certa Pronto E fez Caramba Já na polegada Por exemplo De um guidão Exatamente Tá Mesma polegada De um guidão Tá pessoal Sim Aí você comprou Esse adaptador aqui E a ligação Você fez direto Na bateria Não A ligação Tá no pós-chave Tanto que Aqui agora Ela não liga Só se ligar a moto Aí ele começa Já a mostrar aqui A tensão Ó legal Ainda mostra a tensão Você comprou onde? Um link Você vai me mandar o link Né? Isso aí eu quero Esse do vendedor Que eu comprei Não tem mais Mas eu te mando de outro Me mande Me mande Manda o outro E eu vou colocar aqui Na descrição O povo fica doido A galera vai querer Ele mostra a corrente De consumo E a temperatura agora Cara que legal Esse aqui Você tem o mesmo link desse? Tem um link Dá um modelo Não precisa ser o mesmo Sim 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 Então galera Olha aqui na descrição Que eu vou colocar Esse eu vou comprar também Pra colocar no sorteio Pra galera Tudo Essas novidades Todas que eu acho legal Que tanto você Como o Antônio Trouxeram Eu vou colocar nos sorteios Aí você fez a ligação Pós-chave Você mesmo fez? Sim eu mesmo fiz Como é que você fez? Só resumindo Pra galera entender Tira o banco Tem um conector Tem um conector Que fica aqui Se eu não me engano Tem um fio Se eu não me engano Marrom Já tem um tempo Que eu fiz Se eu não me engano Um fio marrom Você testa Tem que ter um multímer Você testa Pronto Conecta nele Você já tem Passa o cabo Mas o cabo você passou Daqui pra lá Daqui pra cá Exato Então ele tá conectado Aqui no pós-chave Exatamente Por que a importância É disso pessoal? Você não fica Com a corrente constante Ligada e descarrega a bateria Exatamente Então quando a gente fala Pós-chave aqui Só funciona Você desligou Pós a ignição Desligou Ele desliga todo o sistema Isso evita e protege A sua bateria Inclusive tem fusível Óbvio né Depois do Na saída da ligação Que eu fiz do pós-chave Você colocou um fusível De 10 Pra proteger esse 10 ou 15 Se eu não me engano 5 amperes Ele puxa Ah 5 5 Ele não puxa muito não Aí você coloca um fusível Pra proteger toda essa fiação aqui Pra não ter problema Legal Depois eu vou abusar Vou pedir Ah não Essa tá toda carregada aqui Não dá nem pra abrir né Dá pra abrir aqui depois? Não, pior que eu não tenho a chave Não, então deixa Deixa, deixa então Pra tirar o banco? É Ah não, peraí Peraí Que história é essa cara? Você quer filmar o parafuso? Não, peraí Peraí Pra você tirar o banco? Que negócio é esse Barbosa? Olha aqui ó Esse parafuso E esse parafuso Pra você tirar o banco Sem isso você não tira Esses dois parafusos Como assim? Se você estiver numa situação de De emergência Simples assim Tem chave, tira Não tem, não tira Eu não sabia disso não, cara A Lander também é assim? Cara, você me pegou Caraca, velho Que loucura é essa? Você me pegou Não tem chave pra você Não, pra você abrir Isso eu não Aí eu não sabia disso não Picolé de chuchu Picolé de chuchu Que negócio é esse, bicho? Quer dizer que pra acessar a bateria Uma moto de Com o nome Teneré Que você tem que ter acesso A tudo fácil Uma moto que Traz o nome aí De um conceito De moto de rally Você tem essa dificuldade Pra tirar É maluquice Juro que eu não sabia disso O que mais você tem aí De acessório? Ah tá Vamos falar aqui dos alforges E do alfastador de alforge Sim É, eu comprei Aí também não veio nela Eu comprei o alfastador Não dá pra ver aqui, galera Porque tá Que marca aí você sabe? Esse é Não lembro Não sei se é chapão Não lembro Mas é de fácil instalação? Fácil, fácil Tirou os parafusos Colocou Fácil, fácil, fácil Fácil Esse daqui Aí coloca essa observação aí Do alforge Que eu comprei na China Bom Viajei com ele Mas se você for comprar Vai ter que trocar Uma peça que fica aqui Uma tira que fica aqui Porque ela rasga Esse daqui eu já mandei fazer O pessoal que trabalha com Com esse tipo de coisa Com mala Com essas coisas Ele já fez esse Tanto de um lado Quanto do outro Pense aí você Como foi o meu caso Perto de Correntina 900 quilômetros Depois de rodar 900 quilômetros Você tá vendo Que a bagagem Tá começando a descer Mas Peguei Coloquei aranha E tal Me virei Então você acha Que é sempre Recomendado você Colocar uma aranha Num alforge Nesse caso aqui Eu recomendo Pra esse aqui Eu recomendo Você não confia mais Pelo preço É aquela coisa Rapaz Compre o preço De uma aranha Pra você colocar Colocar aqui E você ter uma segurança Excelência Eu comprei Eu comprei ele só Pra essa viagem Eu tenho um desse No Cajivão É excelente É Porque eu tenho Eu tenho um de 35 Que eu uso Na Broice Que é pro dia a dia E eu tenho Esse daqui Eu comprei pra viagem Pra Levar mais coisas Nessa viagem Eu fui Um pouco mais carregado Você tem uma moto Dessa Completa Qual o seu veredito Então Pra uma moto Dessa Pra uma viagem De mais de 3 mil Km Que você fez Você usa ela No meio urbano? Não Eu vou Eu vou vender Minha Broice Mas aí Ela vai Vai passar A fazer Esse papel Agora Por pouco tempo Não 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 Ela Ela A Broice sai E ela que vai fazer O lugar da Broice Você não entendeu Minha pergunta Eu estou Eu estou tentando Pegar ele De calça curta Por pouco tempo Ela vai fazer Esse trabalho De meio urbano Por pouco tempo Ou pra sempre Não Pra sempre Porque Nós teremos Uma moto nova Em breve Isso É ele que está dizendo Ele está dizendo Teremos uma moto nova Será? Ele não quer falar Não sei de nada Mas Vamos lá É Deixa 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 eu só Pausar aqui Ainda temos cartão aqui Deixa Ainda tem memória aqui Mas pra gente fechar o vídeo Eu quero que você me explique É Qual foi o seu veredito Pra uma moto dessa Com 21 cavalos É 250 cilindradas Uma moto que está completa Excelente Excelente Uma moto excelente Mas qual foi o seu veredito Em relação a viagem Porque muita gente Quer ter uma moto dessa Quer usar em viagem Mas Tem algum porém Ou não Fecha aí o vídeo Pra dizer pra galera Qual o seu veredito Super recomendo A compra da moto Se você quer Pegar uma moto Pra viajar É uma moto Muito boa pra viagem Vocês estão vendo Uma coisa Até que eu lembrei Agora você não falou O banco é original O pessoal reclama Muito do banco Mas eu rodei Mais de 3 mil quilômetros Com esse banco Sem nada Sem gel Sem nada Apesar que eu tinha Lá No baú Mas eu não usei Não precisou usar Com o tempo Aí cada um Vai de pessoa pra pessoa Tem gente que acostuma E tem gente que não suporta Não toleta Mas Como qualquer moto Ela tem os seus limites Né Então o que acontece Ela é uma moto Pessoal Que não é Uma moto de velocidade É uma moto De distância Ou seja É Não é pra você Andar com ela Por mais que muitos Digam que Não Minha moto Dá 140 Dá 150 Dá 200 É Não é uma moto Pra isso É uma moto Pra você rodar Se você tiver paciência Pelo que eu já percebi A melhor faixa De velocidade Pra você rodar É quando ela está Com o eco ligado Entre 80 Pilo por hora E 90 Não Mas eu não tenho paciência Pra rodar nessa velocidade Tudo bem Rode a 100 Ela vai passar a consumir Um pouquinho mais E você roda a 100 Porém Se você Passar disso 110 Ela anda Anda 120 Ela anda Anda Porém você já está No limite dela Ela já não tem Tanta coisa pra te entregar É Em termos de torque Em termos de potência Pra você É Precisar Ou seja Você ainda tem um pouquinho O acelerador Tem Mas quando você Passa a andar Nesse regime Significa que você Está precisando De uma outra moto E não ela Então foi isso Que eu senti um pouco Nessa viagem Pra Brasília Por quê Porque pro cronograma Que eu fiz Em sete dias É um cronograma apertado Onde você Não velocidade Não andar A 180 200 km por hora Por hora De média E muitas vezes Você não consegue Com ela carregada E eu não estava Garupado Mas Às vezes Você não consegue Numa ladeira Com vento contra Ela Ela reduz a velocidade Com aquele tapa Que o pessoal fala Que os caminhões Dão Quando você cruza Com ele na estrada Ela reduz a velocidade O vácuo Então o que acontece E isso mostra Que a moto Está no limite Do torque Você não tem mais Torque Pra poder Ela te entregar Alguma coisa Pra você retomar A velocidade de viagem Então Isso prova o quê? A velocidade Pra você andar com ela É entre 80 90 100 Passou disso Você começa a entrar No limite da moto Você começa a estressar O motor Teve momentos Que eu fiz testes Com ela Passei a rodar Num regime alto Qual foi a resposta Que ela me deu? Temperatura do motor Maior consumo Que eu lembro Eu vi Tem, tem Tem a questão do consumo Você teve algumas situações De postos Distantes Você teve que reduzir A velocidade Para economizar Qual a autonomia dela? Teve um trecho Saindo de Correntina Eu não sabia Se tinha uma cidade Próxima Pra poder abastecer Então pra garantir Eu rodei 100 km Com ela Nessa faixa de velocidade Entre 80 e 90 km por hora E pra poder salvar A combustível Pra poder garantir Que ia chegar Apesar que ela tinha Autonomia tranquila Pra chegar Mas eu Só por segurança mesmo Resolvi fazer isso E também fazer um teste Já que é uma viagem grande Resolvi fazer um teste Pra ver o que ia acontecer E nessa questão De vento contra Dessas coisas Ela sofre Ela sofre um pouquinho Se você tiver Se você tiver um regime alto De velocidade Se você precisar De um regime alto De velocidade Você vai sofrer um pouquinho O que eu percebi Por exemplo Que nessa viagem Foi bem legal Retornando pra casa Na viagem Na viagem Por exemplo 10 km por hora 10 km por hora 10 km a menos Mas a minha velocidade Média foi de 84 km por hora Ou seja 5 km por hora A mais de média Isso que é a diferença E não o top speed Entendeu? Mas continuo recomendando A moto E tanto que eu não vendo No início Não lembro isso No vídeo Em resumo Você acha que É uma moto Que pra longas distâncias Mas você mantendo Uma média de 90 km por hora Satisfaz Perfeito Mas acima disso E pra ultrapassar bitrem Essas coisas Você teve dificuldade? Olha Eu evitei Pegar 242 Porque Me recomendaram até Que era uma rodovia Que tinha muito bitrem Ultrapassei alguns Alguns Tem algumas situações Que você Aí já vem A questão de estrada Você tem que analisar Muito bem Qual é o ponto Que você vai ultrapassar Porque Tem que lembrar Que o bitrem carregado Se você ultrapassar Ele na subida Depois tem uma descida Ele vai encostar em você Então muitas vezes Não é nem bom ultrapassar Se você ultrapassar Você tem que ter motor Pra poder ir embora E deixar espaço pra ele Mas cheguei a fazer Ultrapassagem Assim tranquilo Sem problema nenhum Não tomei Graças a Deus Não tomei nenhum Pra se dizer assim Um susto Uma mudança Na batida do coração Até lá Nesses Nesses 3 mil quilômetros Nada Tranquilo 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 Então Positivo 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 Pessoal Eu queria nesse vídeo Claro A gente vai fazer Vem pra cá Eu queria nesse vídeo Mostrar pra vocês Que é possível sim Fazer uma grande Longa viagem Com uma motocicleta dessa Que é excelente E mostrar também Que dá pra você Fazer uma moto De viagem Uma moto Pra você Ultrapassar Continente até Com excelência E seguindo também A limitação da motocicleta Respetamos o vídeo Obrigado meu irmão E a gente ainda vai ter novidade Tem novidade E vocês vão conhecer Se vocês quiserem Fazer perguntas O Barbosa vai estar aqui Pra responder Pode colocar aqui Nos comentários Beijão E até amanhã Valeu